Olá! No episódio de hoje do Explica Miller, vamos desventar as dúvidas sobre os tipos de tecidos que podem ser colocados na secadora, mostrando como tirar o máximo proveito desse eletrodoméstico tão útil. As secadoras de parede da Miller são projetadas para secar roupas de maneira eficiente, proporcionando praticidade no seu dia a dia. Os tecidos que podem ser secados nessas secadoras incluem Algodão. Camisetas, jeans e toalhas, por exemplo, são tecidos de algodão ideais para a secadora. Sintéticos. Tecidos sintéticos como poliéster e nylon também se beneficiam da secagem na secadora. Misturas de algodão e sintéticos. Muitas roupas são feitas de uma combinação desses materiais e a secadora é uma opção segura para secá-las. Lã. Suéteres, cachecóis, luvas e casacos de lã podem ir direto para a secadora, tornando sua rotina de inverno ainda mais conveniente. Atenção! É importante verificar as informações contidas nas etiquetas das roupas para garantir que os tecidos sejam adequados para a secadora. Além disso, é essencial estar atento às instruções de cuidado específicas para cada tipo de tecido. Outro ponto crucial é garantir que as peças não se sobreponham dentro da câmara e que a quantidade de cabides para o produto em questão não seja excedida. É importante ressaltar que devido a sua fabricação específica para o produto, apenas os cabides originais Miller devem ser utilizados no interior da secadora. Se mesmo depois de assistir esse vídeo você tiver alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro produto Miller, entre em contato com a nossa central de atendimento. Obrigado e até a próxima!